Música Bom dia pessoal, seja bem-vindo aos sabores da Europa Culinária Receita nova no canal Vamos lá com os ingredientes e vamos lá no modo de preparação Música 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 Repolho também, vocês tiram a parte de cima Música Coloca tudo aqui, qualquer tipo de legumes, verduras, vocês colocam Limão, porque compra muita fruta, muita coisa e vocês não sabem o que fazer, tá aí a dica Música E deixa escorrer E depois vocês colocam no saquinho, coloca na geladeira, mata toda a bactéria, gente O vírus tá solto e vocês tem que fazer isso Está pronto, tá tudo limpinha, desinfetada Nossas frutas, nossos legumes Agora é só utilizar Música 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 Música